Seus efeitos ainda dominam em mim as lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu Pinto o cinto na boca o gosto do mel O que eu sentia sempre que vejava você Só sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do seu beijo me deixou assim, assim Preciso de um remédio Que me cura ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você